Os deputados estaduais aprovaram na sessão de ontem, quarta-feira, dia 24 de novembro, um projeto do governo de Mato Grosso que prevê redução de impostos de produtos e serviços no Estado. Vamos acompanhar a tabela para ver como que ficou esta redução. A energia elétrica de 25% foi reduzida para 17%. A comunicação de telefonia fixa foi de 25% para 17%. O celular e internet de 30% para 17%. O diesel de 17% reduziu para 16%. A gasolina de 25% houve uma redução para 23%. O gás industrial de 17% para 12%. O governador Mauro Mendes comemorou a aprovação do projeto e agora aguarda a publicação do texto para a sanção.